Fala pessoal, tranquilo? Sejam bem-vindos aí nesse décimo vídeo da série Desenhando comigo aqui no canal. Me chamo Jamile e a gente vai continuar esse desenho que eu comecei a fazer já faz já umas semanas, né? Esses últimos dias foi um pouco corrido pra mim e eu não consegui fazer muita coisa mas, como prometido, eu vou estar iniciando aqui fazendo o cabelo dela, né? Essas são umas técnicas que eu vou passar pra vocês pra fazer esse estilo de cabelo, né? Que o cabelo dela é loiro, mas também tem bastante áreas aprofundadas e a gente vai fazer aqui junto, tá? Se você quiser me acompanhar, fica à vontade Bom, pessoal, pra mim começar a fazer o cabelo, eu vou começar com o lápis 2B Eu vou começar nessa área com um pouquinho mais escura, né? Conforme a gente pode ver ali na referência de imagem Eu dei até uma marcada aqui, porque às vezes essa parte que a gente acaba se perdendo ou puxando muito o cabelo, né? A raiz do cabelo E essa área aqui é uma área bem escura que eu vou começar a escurecer bem devagarinho, puxando alguns fios E é uma parte que onde já conecta junto com a mão dela Então a gente tem que tomar bastante cuidado Mas aqui mesmo é bem escura, então não dá pra saber ali, não dá pra ver os fios de cabelo Então eu já vou passando já um lápis pra escurecer bem E aqui já tem tipo uma raiz do cabelo Pessoal, é o seguinte, pra fazer cabelo Você tem que fazer esse movimento aqui, tá? Eu vou estar fazendo um vídeo específico só pra falar sobre cabelo Mas é uma forma que você tem que fazer Onde que o fio começa fino e termina fino, tá? Ele começa fino, ele engrossa e termina fino Que eu vou, provavelmente eu vou passar a lapiseira 04 Pra escurecer bem essa área E eu vou acompanhando Da forma que eu vejo ali na referência O formato da sombra Acredito que o cabelo dela esteja dessa forma Então eu vou acompanhando o formato Depois eu vou botar É que aqui vai uma área totalmente escura, né? Então alguns traços Acaba se perdendo Eu tô com o lápis 2mm mesmo Pra preencher essa área Então a gente vai vir aqui Com 4B Aqui a gente percebe que tem uma passagem muito sutil Muito sutil De um degradê Do escuro Para a luz A passagem aqui do Da área Dessa área aqui do cabelo dela Pra testa Então preencho bem Passar aqui Passar aqui no desfuminho Pra penetrar bem aqui o grafite Ó Você tá vendo que nessa área aqui Eu já vou dando uma quebrada no grafite Isso daqui depois a gente pode arrumar Né? Porque É uma parte ali do cabelo dela Junto com a mão A gente vai ter que usar aqui a criatividade Pra formar esses fios Às vezes a gente fica com medo de fazer Mas Falo pra você Não tenha medo Às vezes você descobre um jeito legal de fazer algo Quando você pega pra fazer Se você ficar com medo de pegar no desenho Fazer tal área Que não sabe como você vai fazer Desse jeito você nunca Vai descobrir Como fazer Tá? Então sempre faça Por mais que Não saia legal Como você espera que saia Não deixe de fazer Às vezes eu ficava com medo de fazer certas áreas assim E ficava estudando Como é que eu vou fazer isso Aí às vezes eu Simplesmente somente fazia Somente fazia E às vezes o resultado era melhor do que eu esperava Então agora eu tô começando a preencher aqui De preto Nessa área Bem escura Aqui do cabelo dela Eu já calco bem grafite mesmo E aqui ó De vez de eu apertando bem grosso Eu vou simplesmente já Tentando afinar mais Como se eu estivesse puxando fios Apesar de na imagem não aparecer muito Eu prefiro fazer dessa forma Pra não ficar uma coisa muito grossa Porque como eu disse Que nessa área aqui Tem uma passagem Muito sutil Uma sombra muito sutil Tá vendo? Aqui O cabelo dela Tá um pouquinho mais Aparente Então um fiozinho de loiro ali Depois eu vou passar a caneta borracha Então um fiozinho de loiro ali Então um fiozinho de loiro ali Agora eu vou começar a puxar uns fios aqui também Bem embaixo dessa mecha de cabelo dela Que tá solta Tem algumas partes escuras ali Da raiz E eu vou começar A puxar aqui A gente vai trabalhando fio por fio Mecha por mecha Isso depende muito do desenho Tem cabelo que é mecha Esse daqui é mais mechas Que a gente vai trabalhar E tem desenho que é mais por fio E a fio, né? Então você tem que observar bem Como é que você vai trabalhar Vocês estão vendo, pessoal? Como é que eu tô fazendo Esse movimento Eu não estou preenchendo Eu tô puxando fio por fio Eu vou identificando A tonalidade desses fios Eu vou puxando Tá? O cabelo é isso aqui, galera Ó Tá? Isso aqui é treino Isso aqui é treino, tá, pessoal? Treino aí na casa de vocês As partes mais claras Eu vou simplesmente preservando Tá? Eu não vou passar o grafite por cima Eu somente vou preservando Depois eu vou passar o pincel E aí sim Vai chegando uma tonalidade legal Esse branco Aqui eu vou sualizando um pouquinho Vou passar o pincel Bem suavemente aqui, ó Passando o pincel Essa passagem de luz aqui Essa coisa suave Que eu quero aqui no desenho Agora eu passo aqui no pincel por cima Pra impregnar esse grafite E olha só Como é que fica Mais original Passo aqui na raiz também Essa raiz eu vou estar Dando uma arrumadinha Com a lapiseira 03 E depois a gente vem somente com A caneta borracha Dando os retóxia Não sei se a luz está legal Pessoal, se está batendo luz demais aí Às vezes a luz não ajuda muito Então eu vou começar a criar aqui uma raiz Tô com a lapiseira 03 Com grafite HB Eu recomendo usar um grafite 2B 4B aí Acho que com os 2B já está bom Eu vou criar tipo uma raizinha aqui Bem fina, tá? Aqui que vocês têm que treinar também Fazer algo bem fino, bem sutil Pra dar uma sensação que o pelo Tá saindo Da pele, né? Do couro cabeludo No começo fica estranho mesmo, né? Mas é assim Desse jeito Aqui ela tem umas cavidades Eu só vou marcando mesmo E através dessas marcações que eu vou fazendo Eu vou construindo o cabelo, tá? A mecha do cabelo Eu só faço assim mesmo Pra me identificar ali o sombreamento Que mara bem escura Pra deixar mais suave Mais suave ainda Esse Pra deixar mais suave ainda Eu vou estar Passando aqui, ó O pincel por cima Tá vendo? Olha a suavidade Que dá Tem que ser mais fina Do que isso, viu galera? Tá vendo? Tchau 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 E eu vou trabalhando E eu vou puxando os fios aqui mais escuros Onde está saindo o cabelo dela E eu vou puxando mesmo como se fosse fios Você pode fazer, pode desacelerar, tá, galera? Pode fazer bem mais devagar aí De uma forma bem sutil mesmo Aqui tem uma área bem escura Eu vou criando um contraste Daqui da raiz Pro meio do cabelo Por isso que é muito importante a gente estudar degradê Tá? Se você não assistiu a aula de degradê Aí num vídeo que eu soltei essa semana Recomendo muito você assistir Pra você que quer desenvolver aí Suas habilidades no desenho realista É muito importante você assistir Aqui eu recomendo vocês trabalharem com a lapiseira 05 E deixar os fios da raiz bem finos mesmo Eu já vou escurecendo Voltando a falar sobre o degradê Essa coisa de você treinar degradê Vai te ajudar muito E você desenvolver A sua percepção de observar tons Tá? De você identificar um tom ali E tentar fazer Vem aqui complementando os fios Ó Deixando bem fininho mesmo Eu tenho uma mechinha Bem aqui em cima Como essa mechinha é clara Eu só marquei ali Pra me identificar ela Porque ela Vou clarear essa mechinha E que eu vou escurecer aqui embaixo Deixando bem fininho E que eu vou escurecer aqui embaixo Então eu vou escurecer aqui embaixo Vamos lá. E pessoal, eu vou identificando, tá? As áreas mais escuras ali, ó. Foco numa parte e vou identificando os tons e vou tentando passar esses tons aqui do grafite, tá? Não que tenha que ficar igual, realmente igual a referência. Como eu falei, eu não me prendo a isso. Porque igual mesmo não fica. Mas que fique parecido, né? Agora eu vou entrar aqui com a caneta borracha pra vocês verem aqui como é que tá ficando. Deixa eu só fazer mais alguns detalhes aqui. A ponta da borracha, a caneta borracha bem chanfrada. Você vai passando de forma bem sutil, como se fosse, se estivesse fazendo realmente fios, fios brancos, tá? Nada de sair esfregando a caneta, beleza pessoal? É uma coisa bem sutil mesmo. E aí eu vou puxar alguns fios brancos aqui mais pra raiz também. Aqui, ó, lá também tem uns fiozinhos, ó. Dá pra ver, né? E aí E aí E aí E aí eu vou quebrando um pouco o brilho somente aqui com pincel e aí e aí e aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Essa área de trás aqui do cabelo dela, pessoal, é algo que não dá pra ver muito também aqui na fotografia, tá? O que a gente consegue fazer, eu vou dar só uma sombreada aqui em volta. Vou só marcar aqui um pouquinho. Porque tem algumas áreas aqui que eu não consigo ver exatamente como são, tá? Então, eu só vou dar uma preenchida mesmo pra me marcar ali, pra me fazer essa mexinha. Deixa eu pegar o outro lápis. Só pra me fazer essa mexinha aqui do cabelo dela. Aqui é bem escuro também. Eu deixo já bem marcada. Agora vou trabalhar nessa mexinha. E assim ficou pronto. E de forma bem sutil, ó. E aí, eu vou passando e borracha. Vocês viram que é uma mexinha muito grossa, viu? Tá até fino. E aí, eu vou fazer essa mexinha. E aí, eu vou fazer essa mexinha. E aí, eu vou fazer essa mexinha. Vou fazer assim também. Só pra sinalizar que tem uns fios branco aqui atrás também. E sabe o que é legal pessoal Na hora que você estiver fazendo um esboço Marcar algumas áreas De fios Brancos né Na base da ponta Da caneta bique Você pega uma caneta bique vazia Óbvio né Olha bem pra ver se não tem tinta E passa essa ponta seca Aqui nas áreas de cabelo Branco Você vai marcando o papel E na hora que você for passar o lápis Essas áreas brancas Vai destacar Isso daí é bem bacana também Eu devia ter feito isso aqui Mas é Dá pra trabalhar com a borracha também E eu vou trabalhando aqui nessa mechinha de fio Essas três mechas Eu vou colocar o lápis 4B aqui E olha só como a nossa cheira Começa já Dá outro toque Outra cara pra ela Dessa forma a gente vai trabalhando bem nos fios E aí E aí E aí só vocês vão deixar a ponta da caneta de vocês assim ó em chanfradinha tá vocês podem utilizar também aí uma caneta 3.2 nessa daqui a mono zero mas tem a caneta 3.2 também que é bem mais fácil de achar e fazer esse mesmo esquema tá sem dificuldade nenhuma e aí e aí e aí e aí e aí e aí vocês vê bem de perto começa a ficar os fios bem trabalhados vou começar a subir o sombreamento aqui dessa parte do cabelo dela porque às vezes para a gente conseguir fazer uma área de desenho a gente tem que exatamente escurecer em volta tá Tchau. E o pincel ele vai preenchendo bem aí também os foros do papel. Eu vou estar fazendo um vídeo sobre como utilizar o pincel e o esfundir de maneira correta, tá pessoal? Eu particularmente não gosto de usar esfundir na área de cabelo assim. O que é ruim de você fazer assim e depois passar a caneta borracha é exatamente por conta do grafite que ele fica muito liso. Então evita, tá? Tenta preservar o máximo aí de área branca do papel. Tem alguns papéis que você passa a borracha no preto assim e sai legal. Tem alguns que você tem que tomar um pouco de cuidado. Depois eu vou depois ir com a borracha elétrica dando uma arrumadinha. Só pra marcar mesmo. Algumas coisas aqui do cabelo dela. E a nossa Sherison tá ficando linda, né? Ficando bem massa. Pessoal, a próxima parte aí vai ser... Essa próxima mecha eu vou tá fazendo no outro vídeo. Porque o vídeo já tá um pouco comprido. Só vou ajustar aqui algumas coisinhas. E eu já vou pro próximo vídeo. Pessoal, o vídeo já tá curando. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.